www.youtuber.com, vai a conta do fã, com o vizinho A verga firme quebra cabo, por isso que a largava Roma confusão na rua, aí a nossa que é fava Esse é o gol da segunda, é o gol mais diferente Elas topam na porrada por causa do terra Isso daí, vou botar papo e te escombrar Elas topam na porrada por causa do terra Elas topam na porrada por causa do terra Elas topam na porrada por causa do terra Essa mina é safada, essa mina até é louca Ela quer dar põe, guia, e puxa, com o vizinho Piranha do caralho, joga a puta quando eu passo Piranha do caralho, joga bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tcherecon Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tcherecon De black na boca, e copa na mão De black na boca, e copa na mão Aê, tudo é só Mandela, só Mandela Elas topam na porrada, por causa do Tchere Sou Mandela Vamos! Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar coisa de jeito, e o saco da boca Piranha do caralho, joga bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Passo, passo, passo o saco e sal Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tcherecon Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do Tcherecon De black na boca, e copa na mão Vai! De black na boca, e copa na mão Aê, tudo é só Mandela, só Mandela Elas topam na porrada, por causa do Tchere Aê, tudo é só Mandela Como Mandela Aê, tudo é só Mandela li